Música E a debate Orçamento Geral Estado Tinha Rihurua Ronulurecentolo Governo introduz Imposto Seletivo Consumo Fon Lihusse Lei Orçamento Geral Estado Rihurua Ronulurecentolo Lei Número Sanulurecent Lima Barra Rihurua Ronulurecentro A aplicação do Imposto Seletivo O operador econômico Sira Rihurua necessidade básica E o mercado Mas que a lei Lhe introduz taxa Na necessidade básica No Né bancada oposição O sub-governo Atu-lhe a revisão O que o governo Tamba da Uné Rihurua necessidade E o mercado No povo que Má que sai vítima A bancada CNRT contra o Macax A bancada CNRT Até temos mais no claro Cata Lei Número Lei Número Se prejudica Povo Kiki Lá hoxe Bocompre Éma O salário Bote Má beli liúba Povo Ba éma Sira nebe Hálo negocio Kiki Sira nebe Hálo pisangóren Sira nebe Hálo Mólen Sira nebe Fá andou-se Há 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 capacidade Nebe Kiki Nem Má que sai Sente-lheu Nébe A notícia Fá sai Ba éma Rotorona Cataca Né Má Há Há Né Tó Há Dile Né Há Foda Cepteves Ben Há 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 Compras Ba Fulim Há 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 A gente tem que fazer isso, mas o governo tem que fazer atenção. Não tem que fazer apoio total para a lei e a lei, e agora o governo declara que precisa fazer revisão da lei de fere, mas a taxa seletiva não aplica a necessidade básica. Precisa fazer revisão da lei de fere, e o artigo da Lei Orçamento Geral do Estado de 2023 introduz a taxa de imposto seletivo para a careta, bebidas alcoólicas, açúcar e bebidas açucaradas. A gente tem que fazer isso, mas faz parte da taxa de imposto seletivo que o governo recebe a taxa. Agora, para o produto de importação de ciracelo, a categoria tem que fazer o preço de aumento, e a taxa não sofre o aumento da taxa. Há necessidades básicas como fós, minas, mas não é isso. Minas não tem problema com o supply com a minas e o timor limitado, mas agora a gente começa a recuperar, a gente tem que fazer o preço normal. A questão do Ministro de Finanças, Rui Gómez Atetem, lei refere que o Parlamento não aprova, não promulga ou não o seu presidente da República. Bem, acho estranho que o governo geralmente prepara proposta do Orçamento Geral do Estado, o Parlamento Nacional, o Parlamento Nacional, o Parlamento Nacional, o Parlamento Nacional, o Comissão C, o Comissão D, e o debate, o debate, o debate, o debate online, lê-se televisão, lê-se rádio. Portanto, quando se acolhia com impostos, lê-se, lê-se que questiona com impostos, lê-se aplicava, por exemplo, o consumidor, lê-se açúcar, lê-se, lê-se. Lê-se, 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 lê-se. Coordenador Assunto Econômico, Coopera, ONU, Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, o de Buca, Solução, Bofolização e a Mercado. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, de Emen.